Fala pessoal da arquibancada Tricolor, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Paranaense Nós estamos a três pontos dos líderes do campeonato e hoje uma vitória é fundamental, é muito importante para o São Paulo O São Paulo tem esse jogo hoje aqui no Morumbi, quarta-feira contra o Vitória também aqui Então assim, a gente vai em busca dos três pontos de hoje, dos três pontos de quarta-feira Para a gente conseguir aí encostar no pessoal e seguir bem aí no campeonato Tem a Libertadores, mas a gente também não pode esquecer do Campeonato Brasileiro que também é muito importante O Balza mexeu um pouco aí na equipe, o Centurion aí foi dúvida no começo dessa semana, mas disse que joga Então vamos aí, vamos acompanhar tudo que vai acontecer, São Paulo e Atlético Paranaense agora O Balza mexeu um pouco mais rápido O Balza mexeu um pouco mais rápido E aí pessoal do Aqui Bancada Tricolor, a gente está aqui com a Camila e com o João Paulo Os ganhadores da promoção aí para vir assistir um jogo no Camarote Rock Hips O casal que passou né, essa féspera de dia dos namorados no melhor lugar né, na nossa casa aqui no Morumbi No melhor lugar do mundo Conta para mim, vocês se conheceram como? A gente já se conhecia Aí com o encontro na igreja, a gente se aproximou mais Aí foi o que aconteceu Eu postava coisa do São Paulo e ela meiava É, a gente já foi assim já, a gente sempre torceu, então a gente sempre conversava das coisas sobre o São Paulo E ele ser torcedor do São Paulo te influenciou? Eu acho que sim, já ajudou bastante Não vai acontecer com o São Paulino aí É, não, aconteceu já E vocês costumam vir muitas vezes ao estado A gente já viu uma vez junto na semifinal do Atlético E foi a foto que vocês gostaram? Isso, foi Ah, foi a foto vencedor aí A gente agora é sócio, também a gente vir até mais Ah, que bom, ó, tá vendo? Então, aí vem uma dica para você que não é sócio, torcedor, vai lá, vira sócio Tá fina Ó, apoia aí o São Paulo, segue o exemplo aqui do casal Conta para mim o que vocês estão achando do jogo aí Eu estou gostando demais Eu espero que no segundo tempo a gente melhore mais ainda Que consiga acertar, finalizar a fita Camila, conta para mim Você sofre algum tipo de preconceito quando você vem no estádio? Você vê alguém te olhando estranho? Os homens ainda... Você sente ainda essa barreira, esse preconceito dentro do estádio? Comigo nunca foi de acontecer muito Mas eu acho que tem algumas outras mulheres que sofrem um pouco mais com isso Eu fiz também por causa de roupa, que às vezes por causa do meu verão Elas terem mini shorts aí, já olham meio assim, não sei o que Mas comigo, graças a Deus, não aconteceu Que bom, que isso que aconteça, né? Casal pé quente aqui no Morumbi até agora Final do primeiro tempo, 1 a 0 pro tricolor E a gente espera que continue assim, não é palpite? 3 a 0 Oh, confiante, hein? Vamos lá então, é isso aí Bora pro segundo tempo, olha que bancada O final do jogo aqui no Morumbi Atlético Paranaense 2 São Paulo 1 Tomou uma pirada aí A gente tá aqui com o casal que ganhou uma promoção lá no SP Market A Mauricélia e o Marcelo Gente, tá aí em vez com o trefe aí do jogo Contratou, né? O jogo não foi esperado, né? Mas... Gostei de estar sendo aqui e... E agredir com o pessoal E o pessoal que a gente gostou bastante Apesar da derrota, valeu a pena sim Tendo na SP Market E agora estamos aqui Campeonatos com os torridos é meio complicado Embora uma derrota não tenha sido tão significativa Mas é complicado, é difícil, ainda mais dentro de casa Quarta-feira o SP volta aqui no Morumbi Contra a vitória E a gente espera aí que... A vitória venha E a gente consiga aí sair com os três pontos que era pra ter acontecido hoje Não pareça ao estádio Ou pelo menos tente, né? Apoiar o time nessa fase complicada É muito bom Tchau 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 Tchau